Para comemorar o dia 1 de agosto, serão organizadas aqui em Luanda várias atividades alusivas ao 35º aniversário do clube. Desde já vale a pena dizer parabéns 1º de agosto. Se abenço a Sr. Pátrio. Ah, Deus abençoe a todos que estão mais próximos, sobretudo para o flash. Contudo, é sempre uma boa inauguração e viva o 1º de agosto. Precisamente, porque de facto sabemos quanto tem se dedicado para o bem também do país e para o bem-estar da juventude, não é? Senhor, o seu padre gosta desta modalidade esportiva do handball? Muito. Eu gosto do handball, do futebol, do basquete, eu gosto da natação. O que é que gostou desta inauguração do campo de handball? Um empreendimento que vem fortalecer as estruturas do 1º de agosto e penso que vai dar muita formação dos futuros e futuras atletas. Boa tarde, Sianicola. Boa tarde. Gostou desta homenagem feita pelo seu clube de coração 1º de agosto? Acho que sim, acho que foi uma iniciativa muito boa da parte do Ministro da Defesa. Esperamos que para o ano haja outra igual a si. Esta homenagem é bem-vinda. Comecei na gíria mais tarde do que nunca. Estou feliz por este clube ter reconhecido o meu contributo. Eu digo sempre a muita gente, passaram vários jogadores por este clube, mas na minha modesta opinião, eu fui o jogador que mais contribui porque este clube hoje fosse o que é hoje em Angola e em África. Com o campo em seu nome, preparado para estrear o mesmo? Não, não. A idade já não permite. Gostaria de dar uns pontapés na bola. Que saudade não me falta, né? Mas os mais novos vão fazer isso por mim. Como é que se chama? Esqueleto. Esqueleto. Porquê? O nome é Esqueleto. Acredito que estejas feliz com a inauguração de mais um campo. Sim, sim. Com certeza, não é? Estamos todos felizes. Fizemos a inauguração de três campos, nomeadamente o campo Paulo Buzzi, que é um campo multiuso, não é? O campo Nicola Berardinelli, que será o campo de formação para a escola de formação de futebol 7 e os iniciados. E este campo onde nos encontramos, que é o campo Daniel Ndunguidi, que será para os juvenis e os júniores. O que é questão das infraestruturas que acabou de inaugurar? Estão muito bem estruturadas. Trata-se de estruturas que são estandartizadas, têm um perfil e uma qualidade dos padrões reconhecidos internacionalmente. Era um investimento que se previa para melhorarmos o nível do futebol em Angola. Dizemos que aqui nós vamos formar melhores Dunguidis, melhores Dinizes e melhores Mantorras. Qual a diferença entre jogando uma relva sintética e não? Há muita diferença. A qualidade do futebol é melhor. Uma vez em que estamos à vida, muitos anos a treinar no pelado, com a relva acho que a qualidade vai melhorar. Você sabe o que? Cabo Snoop, quem é do d'agosto bate palma. Bate palma? O que estás à espera? Para? Para bater palma. Quem é do d'agosto bate palma? Quem é do d'agosto bate palma, mãe? E quem não é? Quem não é fica a olhar e fica uma like. Cabo Snoop é amigo, adepto ou simpatizante da gosto? Tudo. Amigo, adepto ou simpatizante? Sou amiga, sou simpatizante. Todo mundo em Angola nasce da gosto. Não é só que depois do caminho perdem-se, vão para outros clubes, outras cores, mas todo mundo nasce já militarizado. Primeiro de agosto é Angola. Eu acho que é uma mais-valia para os nossos jogos, para as nossas modalidades, não é? Visto que o nosso país ainda carece de mais estruturas desta natureza. Então eu acho que é bem-vindo. O primeiro de agosto começou. Só esperamos que outras e mais equipas também façam o mesmo que o primeiro de agosto feche. O primeiro de agosto vai dar sempre gosto? Vai dar. Muito gosto. Prometem ser campeões? De certeza absoluta. Estamos a lutar para isso. Vale a pena dizer que viva o primeiro de agosto. Viva o primeiro de agosto. Viva o nosso dia. Viva o primeiro de agosto. E de hoje e para sempre. Está de parabéns o primeiro de agosto. Estamos todos de parabéns, em particular a direção do Clube 1º de agosto. Assim termina esta senda de inaugurações feitas hoje no dia 1º de agosto em comemoração ao 35º aniversário do Clube. Mas já sabe que nós vamos continuar esta comemoração da boa maneira angolana com uma festa da romba. Então, até já. E assim que começamos esta reportagem com um brinde alusivo ao 1º de agosto. Sejam bem-vindos a gala de comemoração do 35º aniversário do Clube que só dá gosto. As handbolistas do 1º de agosto não nos deixam ficar mal, não é verdade? Cheias de estilo, de suega. Não, não podíamos deixar de ficar todas lindas. Cheias de suega, não é verdade? Muito obrigada. Está difícil manter a suega ou nem por isso? Não, não. É um momento especial e temos que comemorar lindas todas. Mais um aniversário do nosso clube e então juntamos esta festa para aprisar o 1º de agosto por mais um aniversário. São 35 anos e isso tudo espelha tudo o que o próprio clube e os dirigentes fizeram até agora. É um momento muito especial para todos nós, né? A alegria do clube. Há 35 anos o clube comemora o seu aniversário, não é? Há quanto tempo a Coletonda faz parte do mesmo? Estou no 1º de agosto ao caminho de 14, 15 anos. 6 anos, 6. Estou já há 10 anos. 3 anos. Já estou no clube há 12 anos. Nesta noite nós vamos ver atuar o cantor angolano Yuri da Cunha. Tem alguma música em particular que goste do mesmo? Gosto de todas. Gosto de todo um pouco. Kumakuaque. Kumakuaque é assim só nós queremos ouvir. Kumakuaque é, 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 é. Qualquer música do Yuri é boa e sei que vai limar a malta e todo mundo vai levantar das cadeiras. Música Quatro cores predominantes neste clube que são? Não vale olhar, não vale olhar. É um bocado complicado ter que falar das cores do clube, não é? O vermelho e o preto. Só. O amarelo. E o azul. O azul você já anda assim. Essas coisas já me enganou. Este é um momento tão especial que às vezes há promenores que nós esquecemos, não é? Preto, vermelho, o amarelo e também azul. Significam? Pá, o clube desportivo primeiro de agosto. No logotipo encontramos ainda uma estrela. Podemos dizer que este é um clube desportivo com muitas estrelas ou nem por isso? O primeiro de agosto, desde a sua fundação, sempre produziu grandes estrelas. Tanto no andobol, básquet, futebol, somos todas uma estrela. É um clube de militares, não é? E geralmente os generais têm estrelas e eu também fui atribuído o nome de general. Acredito que essas estrelas têm muita influência a quem é do primeiro de agosto. Música Eu ouvi dizer que há bifes aqui no primeiro de agosto entre as modalidades, é verdade? Não, não, não. Não, não, não. Isso é mentira. Somos todos os primeiros de agosto, todo mundo trabalha em prova deste clube que é muito grande. Para menos agosto, a parte do futebol, essa parte de bifes não existe. Quem é do primeiro de agosto, o mesmo é mão do olho e faz barulho! Ele é fã do dia, ele é fã do dia. Ele é fã do dia, ele é fã do dia. Ele é fã do dia, ele é fã do dia. Música Música